Senhoras e senhores, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, do excelentíssimo embaixador Martin Abour-Beng, embaixador da República do Cameroon e decano do Grupo Africano, do excelentíssimo senhor Marcos Montes Cordeiro, secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da excelentíssima senhora Bia Kicis, deputada federal, do excelentíssimo senhor ministro Alisson Paulinelli, do excelentíssimo embaixador Kenneth Félix Raktsinsky da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e Ásia e, virtualmente, do ilustríssimo senhor Gedeão Pereira, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito boa tarde, as senhoras e os senhores aqui presentes. Eu queria começar saudando aqui a presença do ministro Ollison Paulinelli, que nos brinda hoje, mais uma vez, com a sua presença, o seu prestígio. Muito obrigado, ministro, por essa participação hoje aqui. Cumprimento o embaixador decano do Grupo Ficano, Martim Beng, o ministro, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura e ministro inteirinho durante alguns dias aqui, por isso que eu estou ainda na sintonia pré-feriado, e o ministro, o deputado federal Marcos Montes, a minha amiga, deputada federal Bia Kicis, muito obrigado, deputada, pela... e a mentora desse encontro, porque ela que me trouxe a ideia de que fizéssemos esse evento aqui, ideia que foi imediatamente acolhida pelo Itamaraty. E o... cumprimentar, claro, o embaixador Kenneth Tanobriga, que é o secretário para negociações bilaterais com Oriente Médio, Europa e África, do Ministério das Relações Exteriores. O senhor Gedeão Pereira, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que nos... que participa aqui por videoconferência. E, claro, a todos os chefes de missão diplomática, que, com a sua presença, enfim, nos ajudarão aí a... a poder difundir as conclusões e ideias que pretendemos hoje nesse evento tão importante discutir aqui. Eu me permitiria aqui, antes de iniciar o tema sobre agricultura e África, falar um pouquinho sobre energia e América do Sul, apenas para registrar aqui o meu pesar com o falecimento na cidade de La Paz, neste fim de semana, do doutor Carlos Miranda Pacheco. Ele foi um estrategista das negociações... boliviano, com certeza, das negociações da construção do gasoduto Bolívia-Brasil e do contrato de gás natural que o Brasil firmou com a Bolívia. Foi o primeiro secretário-executivo da OLAD, a Organização Latino-Americana de Energia, e faleceu vítima de um AVC. O doutor Carlos Miranda Pacheco era interlocutor frequente da Embaixada do Brasil na Bolívia e ele sempre nos trazia suas memórias sobre as negociações para o fornecimento do gás natural boliviano ao Brasil. E ele, que no início tinha muitas dúvidas sobre a viabilidade desse projeto, com sua tenacidade, com seu conhecimento, ajudou a que as autoridades bolivianas e brasileiras encontrassem o entendimento e que, se é que eu posso usar a palavra, a rivalidade fosse superada e vencida pela cooperação. Na última entrevista que ele deu ao jornal Página 7, na cidade de La Paz, poucos dias antes de morrer, dois ou três dias antes de morrer, ele disse que o Brasil era o mercado natural para o gás boliviano e que era um mercado que não deveria ser abandonado. Pela confiança que ele manifestou pelo Brasil, pela incomensurável ajuda que ele prestou ao entendimento entre nossos dois países, Brasil e Bolívia, e pela visão que ele tinha de integração energética na América do Sul, eu presto aqui essa singela homenagem, e peço desculpas aos senhores, porque o assunto não era esse, mas a esse grande cidadão sul-americano, o doutor Carlos Miranda Pacheco. Que Deus realmente o tenha. Senhor decano do Grupo Africano, em nome de quem cumprimento todos os embaixadores e chefes de missão diplomáticas aqui presentes. É com grande satisfação que recebo as senhoras e os senhores chefes de missão diplomáticas africanas aqui no Palácio Itamaraty, com o intuito de estreitar ainda mais nossos laços e debater temas fundamentais para nossos povos e nossos projetos de desenvolvimento e prosperidade. A segurança alimentar, o desenvolvimento sustentável e o papel da atuação conjunta das nações para alcançar esses objetivos. São tópicos que permeiam a agenda internacional contemporânea. Temas que marcaram a recente cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas e certamente estarão presentes na COP26 em Glasgow em novembro vindouro. Não há prosperidade de longo prazo sem segurança alimentar e sem desenvolvimento sustentável. A pandemia só fez aumentar a importância desses desafios. Estamos aqui para mostrar que o Brasil dispõe de alternativas práticas a oferecer na busca da superação dos obstáculos que, em maior ou menor medida, todos enfrentamos juntos. A trajetória de desenvolvimento do agronegócio no Brasil, a partir dos anos 1970, tem o potencial de contribuir decisivamente para o avanço desse setor nos países africanos. E aqui, peço a licença, eu, doutor, ministro Alisson Paulinelli, para poder falar desse assunto, no qual ele é mestre, doutor, mentor, guru, enfim, tudo isso. Essa é a contribuição que nós, brasileiros, podemos e devemos colocar à disposição do continente que mais rapidamente cresce no mundo. É a nova fronteira de nossa cooperação com a África. Nos últimos 50 anos, o Brasil modernizou completamente a sua produção agropecuária. Deixou de ser um importador líquido de alimentos, o que fomos ao longo da maior parte da nossa história, para nos tornarmos um dos principais exportadores mundiais de grãos, de carnes e produtos florestais. Queremos e buscaremos dar nosso aporte dentro de nossas possibilidades, para que os países africanos venham a tornar-se também exportadores líquidos dos mais diversos gêneros alimentícios. Por meio de investimentos em tecnologia agrícola e da parceria do setor privado com universidades e organizações de pesquisa agropecuária, o Brasil criou um modelo sustentável e competitivo de agropecuária tropical. Como bem define a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, somos hoje uma potência agroambiental. E como eu gosto de dizer, quando um país importa alimentos do Brasil, importa tecnologia. A superação de nossos desafios comuns passa pelo desenvolvimento no campo. Nesse sentido, esse evento que hoje testemunhamos nos convida a refletir sobre formas de aproveitar a experiência do Brasil nos países africanos, com os quais nós compartilhamos não apenas a história e cultura, mas também condições naturais e vantagens comparativas agrícolas. Em 25 de maio passado, durante a celebração do Dia da África, eu disse que estamos determinados a participar da revolução agrícola pela qual passará a África com o nosso know-how, com os nossos implementos, nosso maquinário e nossos programas de capacitação. Nos campos do urbanismo, infraestrutura e agronegócio, precisamos dar os passos necessários para empreender processos de transferência de tecnologia que proporcionem ganhos de bem-estar social e geração de empregos qualificados pelos quais africanos e brasileiros tanto têm lutado e que tanto merecem. Nos últimos 20 anos, o Brasil realizou mais de 700 projetos de cooperação técnica com os mais diversos países africanos, em diversas áreas, mas destacadamente nos âmbitos agropecuário e da segurança alimentar, do plantio de algodão a bancos de leite, da reedicação de pragas à alimentação escolar. Notabiliza-se aqui o trabalho da Agência Brasileira de Cooperação, a nossa ABC, que presta cooperação técnica como instrumento de desenvolvimento de países irmãos, entre estes, muito especialmente, as nações africanas. Da parte do governo brasileiro, temos feito o possível, em paralelo à cooperação técnica, para facilitar o nosso comércio e promover nossos fluxos de troca com os países africanos. Os setores privado e acadêmico brasileiros têm se mostrado pujantes ao longo dos últimos anos e oferecem alternativas diversificadas que podem ser altamente benéficas aos interesses dos países africanos. Nossa intenção é familiarizar os representantes africanos, hoje aqui presentes, com prestadores de serviços e fornecedores de bens, que, estimamos nós, podem abrir novas vertentes de aprofundamento do relacionamento econômico entre as margens do nosso Atlântico Sul. Trabalhamos juntos para sermos, cada vez mais, parceiros uns dos outros. De modo a contemplar as diversas dimensões dessa parceria, que desejamos fortalecer, esse seminário, um seminário intitulado Brasil e a África no Agro, abrangerá painéis relativos à cooperação técnica, acadêmica, tecnológica, financeira e também empresarial. Teremos o privilégio de contar com a participação de empresas públicas e de empresas privadas, associações do setor privado e entidades de pesquisa acadêmica que representam aportes de excelência ao agronegócio brasileiro. Desejamos que tenham contato direto com seus representantes, para que possam discutir separadamente, à margem deste evento, no coquetel que ofereceremos em seguida, ou mesmo nas reuniões posteriores, oportunidades a explorar conforme as necessidades e prioridades de cada país. Eu, novamente, agradeço a presença de todos aqui e desejo um ótimo debate. Passo a palavra agora ao secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o deputado federal Marcos Montes. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Carlos França, ministro das Relações Exteriores. Cumprimentar também o embaixador de Camerun, da qual cumprimento todos os embaixadores presentes. Com muita satisfação e alegria, cumprimento e revejo o meu amigo, o ministro Alisson Paulinelli. Deputado Bia Kis, que é a idealizadora deste evento, com prazer também a cumprimento. Embaixador Kenneth Nóbrega. Senhor Gedeon, vice-presidente de Relações Internacionais da CNA. Trago aqui também um abraço muito carinhoso da ministra Tereza Cristina, acompanhado da nossa equipe, embaixador Orlando, conselheiro Jean Marçal, conselheiro Flávio Betarello. E agradeço o convite para participar desse importante evento. Será um prazer dividir algumas ideias sobre como a agricultura pode funcionar como um importante vetor para combater a fome e estimular o desenvolvimento do continente africano. A aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável deixou claro que não basta reduzir a fome no mundo, devemos erradicá-la. Acredito que podemos e devemos ir além desse objetivo. A crescente população mundial não deve apenas comer mais, mas comer melhor, com a democratização do acesso a alimentos diversos e de qualidade. Para atingir esse objetivo, temos que nos comprometer com ao menos dois pilares. O primeiro, devemos adotar políticas pró-desenvolvimento com a necessária promoção de um comércio internacional livre e justo. O Brasil é um grande exemplo de que a agricultura, a agroindústria e a bioeconomia podem e devem ser sinônimos de desenvolvimento, geração de renda e oportunidades. Nosso modelo de sucesso é passível de ser replicado em outros países, sobretudo naqueles de menor desenvolvimento relativo. Para tanto, é crucial considerar a agricultura e segurança alimentar conjuntamente às questões de comércio agrícola. O protecionismo tem ameaçado a viabilidade de uma agricultura mais moderna e dinâmica em países em desenvolvimento, por expô-los à competição injusta de bens subsidiados e por negar acesso a mercados consumidores importantes. Um comércio agrícola, de fato livre e justo, permitiria, sem dúvida, a disseminação das melhorias das condições do campo, onde está concentrado a maior parte da pobreza no mundo. Desencadaria, ademais, um ciclo virtuoso em que a maior produção descentralizada garantiria maior acesso à alimentação e nutrição adequada. Segundo, devemos fomentar um ambiente que estimule a inovação, com a estrita aderência a princípio científico. O fomento à inovação foi um fator preponderante para o sucesso do modelo brasileiro e é a única forma de conciliarmos segurança alimentar com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Com tecnologia, o Brasil foi capaz de aumentar sua produção de grãos em 400% nos últimos 40 anos, ao passo que a área ocupada pelas plantações cresceu pouco mais de 40%. O clima e o solo das regiões tropicais, aliados à tecnologia, permitem o cultivo de mais de uma safra ao ano, duas e, em alguns casos, até três. Senhores embaixadores, em sua versão de 2021, o relatório da FAO, O Estado de Segurança Alimentar e Invisão do Mundo, aponta que a população com dificuldade de acesso à comida no continente africano atualmente é de cerca de 280 milhões de pessoas. Projeções da ONU apontam que a população da África subsaeriana deve dobrar até 2050. E segundo o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, o continente produzirá apenas 13% de suas necessidades alimentares até 2050. Embora o continente africano detenha metade das terras arábeis não cultivadas do mundo, lá uma propriedade rural média alcança hoje apenas cerca de 40% do seu potencial produtivo. Há, portanto, muito espaço para a cooperação entre Brasil e África na seara agrícola. As tecnologias desenvolvidas pelo Brasil ao longo dos últimos anos podem ser adaptadas e adotadas por países africanos para ajudar a fomentar os seus sistemas produtivos. Essa experiência já ocorre em países como Gana, Moçambique e Burquina, por intermédio de acordos de cooperação técnico com o apoio técnico-científico da Embrapa. Pretendemos ainda avançar o engajamento com países africanos, visando um modelo de cooperação que tenha maior participação do setor privado e também mais modalidades simétricas de colaboração, como consultorias e prestações de serviços. Seguiremos com a nossa cooperação histórica com a África, mas iremos certamente nos sofisticar. A África, igualmente, caberá pensar em seu modelo de revolução no campo. Será com enfoque na agricultura familiar, em grandes propriedades exportadoras ou uma combinação de ambos? Será com quais tipos de parceiros? Cada país africano deve estar pronto a encontrar suas respostas. O Brasil estará igualmente pronto a auxiliar, promovendo um diálogo entre iguais. Essa parceria estratégica é uma via de duas mãos. Contribuir para o desenvolvimento da produção africana pressupõe também um tratamento aberto à comercialização da produção brasileira. Para a África se projetar no mundo, deve também se abrir ao mundo e ao Brasil. Reitero, por fim, que estamos à disposição para compartilhar experiências bem-sucedidas, à medida que unimos esforços para estimular a agricultura sustentável e erradicar as causas profundas da insegurança alimentar e da desnutrição. O Brasil, com potência agroambiental, é um forte defensor de um mercado agrícola livre, justo, sustentável e baseado em ciência. Uma dinâmica que, sem dúvida, trará grandes benefícios à África. Deu muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo embaixador Martin Aborbang, embaixador da República do Cameroon e decano do Grupo Africano. His Excellency Ambassador Alberto Carlos Franco França, Minister of State in charge of External Relations, the Executive Secretary of the Ministry of Agriculture, Mr. Marcos Montes Cordero, the Secretary for Africa, Europe, and the Middle East, Ambassador Kenneth Nobrega, the Honorable Mrs. Bia Kisis, Federal Member of Parliament, His Excellency, the former Minister of Agriculture, Dr. Carlos, the Vice-Chairman of the Brazilian Agricultural Federation, Mr. Guadão Pereira, Honorable Members of Parliament and Senators, Excellencies, Heads of African Diplomatic Missions in Brazil, Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies, and Gentlemen. It is my distinct honor and privilege to take this opportunity to speak on behalf of the Group of African Heads of Missions in Brasilia. I would like to thank the Honorable Minister of External Relations of Brazil for the Great and Timely Initiative of organizing this seminar on Brazil's exemplary experience in agribusiness and its possible application and acceleration in Africa. I would like to thank all of the African diplomatic missions who spontaneously accepted to participate and I would say in person in this valuable seminar. Allow me to start by stating that cooperation between Brazil and Africa has been a win-win engagement that aims not only to share experiences but also transfer expertise, skills, and technology. Many African countries have benefited from the Brazilian government's commitment and support through the Brazilian Corporation Agency, ABC, and support through Embrapa and Export Promotion Agency, Apex, aimed at promoting sustainable green economies in Africa. Significantly, agriculture is the largest economic activity in Africa, contributing 15% of the continent's GDP. However, 250 million people on the continent are food insecure. This is a clear testimony of how important these kinds of initiatives are towards unlocking Africa's agricultural potential. Brazil is a global powerhouse in agriculture, having long attained internal food self-sufficiency and it is certainly one of the leading countries in exports of agricultural products in the world. We are keenly aware that this was attained through excellence in agricultural research, innovations, mechanization, import substitution, and value addition of agricultural produce. According to the Brazilian Ministry of Economy, despite the COVID-19 pandemic, the balance of trade in 2020 shows that Brazil's agricultural exports increased by 6% to reach a total of $45.3 billion. Exports from the agribusiness sector, which represent half of the Brazilian exports, reached 93.6 billion dollars. Brazilian agricultural success resonates well with Africa's agricultural aspirations, a continent that the World Bank has indicated holds 60% of the world's arable land currently under cultivation. It is therefore possible to make Africa the food basket of the world if we learn lessons and best practices from Brazil through, among others, collaboration like the one we are having today on agribusiness. The African Development Blueprint Agenda 2063 Item 2 focuses on strategies like promotion of agribusiness, value addition, vertical and horizontal diversification. This could help Africa earn more profits through enhanced private sector partnership, integration in the global value chain, and ultimately reduce the African trade deficit and tremendously augment the continent's economic prosperity. It is worth noting that major international actors have keen interests in the African continent. On behalf of the African group of ambassadors, I would like to state that we will continue seeking opportunities for strengthening agricultural capacities and expanding areas of collaboration to particularly increase African exports to Brazil and enhance mutually beneficial cooperation. Once again, I sincerely express appreciation to the organizers of this valuable seminar to the heads of African diplomatic missions in Brazil and all of you distinguished ladies and gentlemen. Thank you for your kind attention and may you all have great and productive discussions. God bless Africa. God bless Brazil. Thank you. Thank you. Neste momento, fará uso da palavra a excelentíssima senhora Bia Kisses, deputada federal. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero cumprimentar aqui, fazendo uma saudação muito especial ao nosso ministro Carlos França, ministro das Relações Exteriores, um amigo, uma pessoa a quem eu admiro, nutro uma grande admiração pelo seu trabalho e saúdo a presteza, celeridade e eficiência com que vossa excelência, ministro, acatou, acolheu a ideia que lhe trouxe desse encontro, dessa parceria Brasil-África. Quero cumprimentar também o excelentíssimo embaixador Martin Agbor, que é o decano do Grupo Africano. Cumprimento também aqui o secretário executivo do Ministério da Agricultura, o deputado Marcos Montes, um amigo, uma pessoa que tem, junto com a ministra Tereza Cristina, tocado essa pasta, digamos que fazendo, honra, honrando o trabalho também daqui, que é o saúdo agora do ex-ministro Alisson Paulinelli, que transformou a agricultura no Brasil, transformou o cerrado brasileiro, e hoje nos honra também aqui com a sua presença. Quero cumprimentar também o embaixador Kenneth Nóbrega, secretário das Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e Ásia, e virtualmente o senhor Gedião Pereira, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ao tempo que cumprimento também todos os embaixadores aqui presentes, ou pessoalmente, ou representados. Senhoras e senhores, cumprimento também os parceiros privados, que venham também mostrando uma grande disposição para colaborar, e cumprimento o senhor Igor aqui, em nome de todos os parceiros das políticas públicas e privadas, o senhor Igor dá sempre semente. É uma honra muito grande para mim estar neste evento tão importante para aproximar laços, somar forças em prol do desenvolvimento de nossos países, dos países brasileiros, dos países africanos e do mundo. O agro brasileiro alcançou uma excelência em sua produção interna, e na produção de exportação para todo o mundo, em um momento em que passamos por tantas dificuldades e tantos desafios. Por meio de iniciativas governamentais, desde o ministro Alisson Paulinelli, a criação da Embrapa, essa empresa da qual tanto nos orgulhamos, com o trabalho árduo dos nossos agricultores, grandes, pequenos, agricultores familiares, grandes exportadores, e parcerias com empresas privadas, conseguimos realizar muito ao longo dos anos. Atualmente, vivemos uma nova era no agro, no agro brasileiro, especialmente. E temos a honra de ter também uma mulher à frente da pasta da agricultura, a ministra Tereza Cristina, que todos chamamos carinhosamente de uma pequena, grande mulher. Graças aos esforços da Embrapa e de todos os técnicos de extensão rural, hoje o Brasil possui agricultores os mais preparados do mundo. Somos o único país do globo a ter atingido o tamanho sucesso na agricultura tropical. Agora, o desafio também é tornar o Brasil o maior provedor global de tecnologia para a agricultura tropical. Para isso, temos fomentado parcerias público-privadas. Como sempre, aquelas já firmadas entre a Embrapa, temos também essa firmada Embrapa com a empresa sempre Agitec. Esse é o momento de irmos além, de darmos mais um passo. Queremos inovar nas relações do Brasil com a África. Queremos uma relação diferente, que não seja de paternalismo, queremos uma relação que seja de colaboração, que o Brasil possa levar a sua tecnologia e possa receber também dos países africanos a colaboração para que sejamos verdadeiros parceiros. Coloco-me à disposição desta grande empreitada. Acredito no trabalho mútuo, ministro, na expertise de cada país aqui representado e que juntos poderemos levar Brasil e África juntos a alçarem voos cada vez mais altos. O mundo precisa do nosso trabalho e de nosso empenho. E no parlamento eu estou inteiramente à disposição. Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o ilustríssimo senhor Gedeão Pereira, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Estejam me ouvindo muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar o embaixador Carlos França, ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil. Ao amigo Marcos Montes, secretário executivo do MAPA. A deputada federal Bia Kicis, o embaixador decano do Grupo Africano, embaixador de Camerun, o senhor Martin Agbomibeng, e a todos que estão aqui nos ouvindo, e senhores embaixadores que, pela informação que tenho, passam de 30 embaixadas ou adidas agrícolas de países africanos. É um prazer muito grande colocar-me sob o ponto de vista do produtor rural. Eu represento, aqui nesta conferência, a nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo qual sou um dos vice-presidentes, e diretor de mercado internacional desta confederação. Nós somos a maior representação do produtor rural brasileiro, que estamos espalhados em 27 estados da federação, onde eu presido a Federação da Agricultura do Estado Mais ao Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa Farsul. Mas eu queria colocar aos senhores embaixadores algo do ponto de vista do produtor rural brasileiro, porque, na realidade, e aí também está o ex-ministro Alisson Paulinelli, que está nos ouvindo. Muito prazer em tê-lo conosco, ministro. Mas eu queria colocar aos senhores sob o ponto de vista do produtor rural, porque, na realidade, o Brasil hoje é uma potência mundial do agronegócio. Não temos a menor dúvida. Mas algo que também, para nós brasileiros, significou uma epopeia, porque, na realidade, fazem 40 anos, talvez até um pouco menos, em que o Brasil saiu de grande importador de alimentos para um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. E muitos dos senhores até podem nos fazer a seguinte pergunta. E como aconteceu este milagre? Porque, na realidade, se tornar de importador este país continental, que hoje tem 210 milhões de pessoas, de um dos maiores importadores para um dos maiores exportadores em 40 anos. E é bom que os senhores embaixadores africanos, eu não conheço a África subsaariana, eu conheço o norte da África, Marrocos, Tunísia, Egito, mas não tive a oportunidade ainda de ir a África subsaariana, que acredito eu tenha algo muito parecido com o cerrado brasileiro, devido à proximidade e à mesma latitude que vivemos. Mas é bom que os senhores entendam que, nesses 40 anos, houve uma leva de agricultores, novos agricultores brasileiros, que saíram notadamente dos estados do sul para desbravarem este grande Brasil, este Brasil continental chegando no cerrado. E, evidentemente, que necessitavam de tecnologia. E a tecnologia foram buscar na nova Embrapa, recentemente criada lá nos anos 70 e 80, que ajudou e muito esses agricultores que saíram do sul do país e que levaram consigo novas tecnologias, inclusive tecnologias inéditas no mundo, que a tecnologia, basicamente, de plantio direto, plantio sobre palha, em que não há revolvimento de solo, isso faz com que emitamos menos gás carbônico e tenhamos uma agricultura fortemente sustentável, além de ser, inegavelmente, grande produtora por hectare. Nós temos os índices, os melhores índices do mundo, hoje, em produtos como soja, como milho e alguns outros produtos, evidentemente, que orindos da terra, além das grandes produções das três carnes, carne de frango, de suíno e de bovinos, que, evidentemente, vieram como consequência desta forte agricultura desenvolvida no Brasil. Sem dúvida nenhuma que tivemos um grande auxílio da Embrapa na formação e fornecimento dessas tecnologias e, evidentemente, que se criou, junto com tudo isto, uma espetacular, eu diria assim, indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, onde, eu diria aos senhores, que 62% dessas fábricas de máquinas agrícolas estão no meu estado. Eu sou gaúcho e quero me apresentar também, sou produtor rural, produtor de soja, produtor de arroz e produtor de pecuária de corte, para que não fique nenhum viés, porque esta é uma visão do produtor rural. E se desenvolveu nesse estado do Rio Grande do Sul, que hoje produz mais ou menos 62% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil e onde se desenvolveram máquinas justamente para estas novas tecnologias de plantio direto, máquinas desenvolvidas aqui no estado e que podem muito bem, sim, estas tecnologias serem levadas aos países africanos com a cooperação não só da nossa Embrapa, dos nossos produtores rurais, como acredito eu também que da nossa grande indústria de e equipamentos agrícolas. Portanto, senhores, é uma bela oportunidade, sim, de trocarmos ideias, de trocarmos informações e nós, CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, estamos à disposição dos países africanos daquilo que necessário for, inclusive para dentro do nosso programa AgroBrasil terem a oportunidade de conhecerem em loco, evidentemente que logo após o término da pandemia, como é que os nossos agricultores trabalham as suas áreas, como é que fazem as suas produções para que, e eu sempre tenho um ditado, mas vale um ano de ver que sem de ler, para que possam vir aos locais, às nossas fazendas, às nossas propriedades rurais, para verem como nós tratamos a terra, como nós extraímos o melhor da eficiência produtiva com as tecnologias atuais e, quem sabe, levarem para os países subsaarianos da África, a inteira disposição. Muito obrigado. Está encerrado o painel de abertura deste seminário. e, quem sabe, O que é isso?